Recentemente, a Organização Mundial da Saúde alertou para o número de casos graves de coronavírus entre jovens e adultos sem doenças pré-existentes. Então, olha, se você é um jovem saudável, seja responsável e pratique o isolamento social. E a gente vai falar mais sobre isso agora com a Joana Albuquerque, médica de família, que segue aqui com a gente. Joana, quando a Covid-19 começou, falava-se muito do risco dos idosos, né? Mas de uns tempos para cá, isso mudou e está acometendo aí jovens com casos graves também, né? Não existe mais isso de que só os idosos adoecem pelo coronavírus. Até porque ninguém está isento. O que a gente vê é que os idosos e as pessoas que têm doenças pré-existentes, elas agravam mais do que os jovens. Joana, e pode acontecer de uma pessoa jovem e aparentemente saudável, ter alguma comorbidade oculta ou até mesmo uma imunidade mais baixa? Sim. Ultimamente, a gente está dando muito diagnóstico, né? Nos ambulatórios, nos consultórios que a gente faz, de jovens diabéticos com 20 e poucos, 30 e poucos anos. Que nem sabiam que eram diabéticos. Então, acredito que existam muitos jovens obesos, né? Que, ah, eu não tinha doença pré-existente. Mas a obesidade é uma condição pré-existente que pode agravar o quadro e levar à morte de um paciente jovem com coronavírus. Então, aí, seguindo essa lógica, crianças e atletas também podem ter um coronavírus de forma grave, né? Sim. Como eu falei, ninguém está isento, né? É uma doença nova, um vírus novo. Não tem imunidade, a gente não tem imunidade, não tem uma vacina, não tem um tratamento profilático. Ainda não tem nada disso com bases científicas, com evidências científicas que a gente possa utilizar. Então, ninguém está isento. E uma vez infectada, qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode transmitir o coronavírus? Sim. Há estudos que apontam que a pessoa assintomática também transmita, certo? E o período dessa transmissibilidade, principalmente quando ela está com sintoma, é em torno de 14 dias. Por isso que a gente coloca como período de isolamento, para as pessoas suspeitas, seja de 14 dias. Não só dos confirmados, porque os exames estão demorando a sair. Então, você não vai esperar o exame sair para dizer que ela precisa do isolamento. E a gente conversou com algumas pessoas que passaram ou estão passando pela experiência de contrair o coronavírus. Vamos dar uma olhada no que elas falaram. Eu comecei a apresentar os sintomas do dia 13 de março. Então, já há nove dias que eu estava apresentando os sintomas, eu comecei a ter falta de arco. E eu estava com pneumonia nos dois pulmões, um processo inflamatório bem severo. E por isso eu fui internado. E aí fica muito essa mensagem que o vírus é democrático. Ele vai acometer todas as classes, todas as faixas etárias, igualmente. E nós podemos ou não agravar o quadro. Comecei com sintoma de gripe. Depois do quarto dia, realmente eu estava muito debilitado. Nós fomos para o hospital. Chegou lá o médico, bateu uma radiografia e uma tomografia do meu pulmão. Ele falou que estava se agravando, mas que eu poderia voltar para casa. Quando foi no sábado, eu voltei para lá com muita falta de ar e já fui logo internado. E o coronavírus, ele já veio na forma mais grave. O meu pulmão já tinha sido tomado 80% pela pneumonia e fui urgente para a UTI, onde eu seria entubado. O que eu dou de conselho é que cuidem da saúde de vocês. Respeitem essa doença. Porque eu com 54 anos de idade, sempre pratiquei esporte, jogando futebol. Nunca fumei. Não tenho doenças pré-existentes. E sofri muito. Durante os 14 dias de doença, eu tive um quadro que oscilou bastante. Entre melhoras, pioras, surgimento de novos sintomas. O que me deixou apreensivo em um estágio de alerta para buscar o serviço hospitalar. Porque eu sei da possibilidade de ser internado, de ser colocado em UTI, de ter necessidade de intubação. Para o meu caso, graças a Deus, não foi necessário. Eu fiquei em estágio de alerta, mas como eu e a minha esposa somos médicos, a gente fez algumas intervenções em casa mesmo. Então esse é o meu breve relato para falar para você que o isolamento social nesse momento é importante. Haja vista que, se uma quantidade massiva de pessoas adquirirem a doença ao mesmo tempo, os serviços hospitalares serão incapazes de atender a todos. E com isso, danos acontecerão à nossa sociedade. Bom, doutor, é exatamente o que a gente falou anteriormente, né? Pessoas jovens e saudáveis que contraíram o coronavírus, provando aí para todo mundo que não é nada fácil passar por esse momento. Sim. No Ceará, por exemplo, você tem um maior número de casos de pessoas de 20 a 49 anos, de casos confirmados. Então, pessoas de 20 a 49 anos, elas estão contraindo mais o vírus, confirmando mais casos. E se elas estão confirmando, elas estão transmitindo. E se elas estão transmitindo, todos estamos propensos, na transmissão comunitária, a desenvolvermos a infecção. Ótimo. Muito obrigada, viu, Joana? É isso, né? Tem que ficar em casa. Sim. Mas pessoas com síndromes gripais procurem para avaliar o risco, para saber se precisa de um nível da rede de atenção à saúde maior, se precisa de internamento ou não. E se não precisar, ficar em casa, em isolamento, para a gente dar uma diminuída nessa transmissão. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite.